A minha mãe estava preocupada com vocês. O que é isso na sua mão? Uma coisa. Me fala o que é. Uma coisa que vai gostar muito. O que é? Você vai ver quando eu mostrar. Boa noite. Boa noite. Oi, boa noite. Vamos abrir. Tá, vamos sim. O que é isso? Nós trouxemos bolo. Um bolo, Ina! E como o senhor está? Bem, eu estava mostrando para sua mãe as coisas que vou colocar no processo. Ótimo, eu também vou ver. Ah, tem chocolate no bolo. Mas isso era uma encomenda de um cliente para amanhã. Era para a gente. Quem comeu essa parte? Foi a gente. Olha! Vocês comemoraram alguma coisa? É um aniversário de casamento, não é? Pois é. Achamos que iam se divorciar, mas olha só o que eles fazem. Eu vou fazer um chá. Vai muito bem com o bolo. Fique aí, eu mesma faço. Peraí, mocinha. Me diz uma coisa. Por que nos deixaram tristes se não queriam se divorciar? Eu estou mentindo. Ficamos horas esperando, preocupados que iam nos dizer que iam se divorciar. E vocês lá, comemorando o aniversário de casamento. Eu te falei que a gente não devia trazer o bolo. Essa aqui é a cópia do pedido judicial do depoimento da Meltem. Viu o que fizeram para a gente? Fatima Gou, você está bem, querida? Fatima Gou. Ah, você está chorando. O que aconteceu? Conversamos depois. Tudo bem. Tá bom, querida. Agora vai ficar bem difícil para o Ziaxara. Kerim. Eu vou descer. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Você vai descer? Boa noite. Obrigado pelo bolo. De nada. Kerim. Durma bem. Que bom que estão juntos de novo. Essa mulher... Essa mulher... Ai... Fatima Gou. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Deixe ela sossegada, por favor. Olha só. Vocês reataram e depois até comemoraram. Por que essa cara? Mas que cara? Você chorou. Se chorar, vai ser por sua causa. O Kerim também está triste. Eu não estou entendendo nada. Você não tem que entender tudo. Boa noite, Kadir. Boa noite, irmão. Por que não podemos comer bolo com chá juntos? Bom apetite para todos. Fatima Gou. Espera um pouco. Espera. Escuta. Eu fico muito triste quando eu vejo você triste. O que houve? Eu não estou triste, irmão. Escuta. Se estiver pensando no que vai acontecer... Depois que se divorciar, se estiver com medo de ficar sozinha e resolver não se divorciar... Não se preocupe. Eu sempre vou te proteger, irmã. Sempre. Nada neste mundo é mais importante que sua felicidade e saúde. Não tem que aguentar isso. Se quiser se divorciar, não espere. Não se preocupe. Não tem nenhum problema. Não vamos nos divorciar. Se você disse... Está tudo bem. Fica tranquilo. Boa noite. Boa noite, minha irmã. Boa noite. Se ela disse que não tem problema, então não tem. Não se preocupe. Vamos comer agora. E daí? Não. E aí? Se ela disse que não tem problemas. É. E aí? Amém. Amém. Bom dia. Bom dia. Peguei a roupa seca. A calça do Murat estava suja, então eu lavei ontem. Fez bem. Ai, já que você está aqui, liga o ferro para mim. Eu não posso abaixar. Eu estou com muito frio. Está sim. Coloque um casaco. Eu passo a roupa. Não se canse, não se canse. Eu estou congelando. Coloque um casaco. Bom dia. Bom dia. Ai, bom dia. Mukades. O que foi? O que é isso? Um casaco. É o casaco do Kerim? Ah, ai. Me desculpe. Eu estou com frio. Coloquei a primeira coisa que eu vi. Estava no quarto do Kerim. Onde foi que você pegou? Estava na roupa para passar. O que houve? Aí, pergunta para o seu irmão. Não estava na roupa para passar, Rami? Estava sim. Acabei de pegar. Eu já tinha lavado. Por que lavou de novo antes dele usar? E como é que eu ia saber? Eu vou tirar. Qual é o problema? Me desculpe, Kerim. Você pode ficar com ele. Não, não precisa. Eu vou tirar agora. Tchau. Onde você vai? Trabalhar. Hoje é domingo. Mas a oficina está aberta. Temos que entregar o pedido até o final da semana. Que chato. Eu pensei, é domingo. Não temos que trabalhar. A gente podia sair. Seria ótimo. Mas eu não quero faltar no meu segundo dia. Tem que tomar café da manhã? Não, temos que chegar cedo. Eu peço para comprarem alguma coisa para eu comer. Tchau. Vai lá fazer suas coisas. Depois eu faço. Mary? Bom dia. Bom dia. Eu pensei que estivesse dormindo. Eu acordei bem cedo. E aproveitei e saí para pegar algumas ervas. Encontrou o que estava procurando? Não encontrei, mas achei umas coisinhas. Desculpe, eu estou atrapalhando a passagem.